O que eu tenho para dizer é que eu sou muito feliz que Deus me deu uma maravilhosa família que eu nasci assim, um bom lugar, ele tem me livrado de doenças, de setas do diabo, aço, que grande a folha do diabo e nós temos que ficar no caminho certo que é Jesus, porque através desse caminho nós vamos ser mais felizes não adianta receber um galardão e riquezas materiais aqui no céu e não entrar no céu porque é no céu que nós receberemos o nosso galardão e eu vou cantar o corinho o que eu te quero dizer é que você está muito feliz Coruja 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 Coruja